Música Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima e hoje tem a primeira etapa da Gol de Turismo Interlagos Confira então a primeira bateria O Man também vai receber a Gol de Turismo na temporada de 2023 enquanto os pilotos partem em movimentação de volta de apresentação Fabrício Lansone, Rafael Balestrin, Lourenço Massaro, Marcelo Andrade, Ruslan Carta Filho Fernando Toffal, Rafa Lopes, Adriano Barbosa, Marcos Índio e Hugo Neto são os dez primeiros colocados depois deles vão aparecer Tiago Guinzele, Adriano Martins, Cadu Silva, João Bortoluzzi, Rafael Futsuki Toninho Espolador, Tiago Lopes, Naor Petri, Osvaldo Queiroz e Marcos Silva Ramos completamos as vinte primeiras posições César Martins, Emerson Groschowski, Guilherme Ragnini, Alê Souza, Ivan Júnior, Cido Moraes, Gilberto Silva, Jôni Salvaro o Leonardo Tozo, melhor dizendo, o Lego Tozo e também o Dudu Moratelli aí fechamos trinta primeiras posições vamos para mais? Vamos Daniel Dias, que é parceiro do Eber Gomes o Leandro de Liba, o Emerson Sved, o Vitor Colodel, Toninho Carvalho, Cris Pampusch, Rodrigo Sartori, Eduardo de Paula o Rafael Arruda e o Rafael de Paula, que é irmão e companheiro de equipe do Eduardo tem mais? Tem mais tem o Marcel Leão, tem o Maurício Ambrosio, tem o Israel Reis tem o Edson Massaro, que veio para correr em dupla com o filho dele e acabou assumindo participação individual o Lorenzo Massaro num carro em terceiro o Edson Massaro no outro carro em quadragésimo quarto e aí temos o Alessandro Weiss e temos o Arthur Bailo e temos o Ivescio Almeida e temos o Juca Fugante o Newton Andrade, que forma dupla com o filho dele, com o Gabriel Schubert e também o Luiz Marquez e completando cinquenta posições preenchidas no grid da Gol de Turismo em Interlagos como eu observei instantes atrás quarenta e sete carros passaram aqui em frente à nossa cabine para a formação do grid de largada quais são os carros que não apareceram por aqui? já já nós vamos contar para você temos de esperar a abertura do serviço de cronometragem porque no golpe de vista, assim, fica difícil, Pimenta identificar quais são os três que estão faltando você vai sentir falta deles durante a transmissão de repente um carro parecido com aquele que você lembrou porque você é um cara que tem uma capacidade de lembrar quem é, quando é, onde nasceu, pai, mãe qual piloto, qual preparador você é uma sumidade no que faz mas o que eu tenho que ressaltar aqui agora antes da largada é o seguinte eu estou olhando aqui me parece que a chuva, se não parou diminuiu muito mas muito mesmo a questão de meia hora atrás ela estava muito mais forte a gente já não vê o spray na pista como viu na corrida do Marcas e do Turismo 1.4 minutos atrás ou seja, a pista deu uma enxugada deu uma secada mas ela está muito escorregadia o que deve acontecer? 50 carros passando no mesmo lugar a toda volta cada volta o primeiro colocado, principalmente vai encontrar uma pista diferente cabe a cada piloto entender qual é o melhor traçado e quem ir buscando o traçado original de seco antes do do oponente vai ser mais rápido Pimenta, agora pelo pouco que eu entendo do ofício de vocês de pilotagem quando a pista está molhada no caso como o de Interlagos o traçado é absolutamente invertido ou convencional, não? depende muito com esses carros com pneu radial pneus que você usa na rua é um traçado totalmente diverso da pista seca vocês vão ver carros chegando na freada do Oeste do Sena a câmera vai estar focalizando de frente os carros quem estiver perto do muro do lado direito vai estar com chance de frear 20 metros para dentro de quem vai estar do lado esquerdo da sua tela isso é sinal de que o piloto entende que ali tem maior gripe e durante o contorno de curva sempre por fora saindo do traçado original onde tem muito óleo e principalmente muita borracha depositada pelos pneus dos dias anteriores que andaram no seco olha, tem um macete para você identificar a categoria dos pilotos carros como esse aí do Jones Salvaro que tem o número de fundo azul com números brancos na lateral com o número branco do para-brisa categoria Pro na categoria Super nós temos invertido o fundo branco com o número azul e o número do para-brisa também azul na categoria Master o fundo do número lateral de cada carro é verde e o algarismo é amarelo agora carros como esse aí da categoria Light invertido também fundo amarelo com o algarismo verde ou seja um macete aí para você identificar a categoria de cada um dos pilotos era para ser em 50 aparentemente temos apenas 47 largando para esta primeira de quatro corridas que vão compor a primeira etapa da Gol de Turismo 2023 as últimas filas vão sendo formadas já já vai passar a bandeira verde lá no fundo mas bem lá no fundo do grid quase lá na curva do café Fabrício Lansone tem o Ford Fiesta número 54 Rafael Balestrin tem o Volkswagen Gol número 212 eles formam a primeira vila apagam a luz vermelha é verde 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 começa a temporada 2023 da Gol de Turismo e o Rafael Balestrin já vem cheio de moral para cima do Fabrício Lansone veja ali Lorenzo Massaro terceiro colocado com o Renault Clio da equipe Ferrari Motorsport Balestrin vai tentando o bote por fora uma curva para se prestar atenção essa primeira tomada do S do Senna o Lansone já vai passando apuro ali com a pressão do Balestrin dá uma escorada no Balestrin que vai para fora por enquanto todo mundo passando sem maiores problemas eu não estou acreditando no que eu estou vendo todo mundo passando sem nenhum problema pelo S do Senna nesse início de temporada Fabrício Lansone vem puxando a fila pela reta oposta é o único que não tem o spray porque é líder da prova o Balestrin já vem ali buscando uma posição de referência Ford Volkswagen Renault já tem o Marcos Índio com o Chevrolet Celta buscando posições várias são as marcas que compõem o regulamento da Gol de Turismo que começa de uma forma movimentada mas tranquila nesta temporada de 2023 Lansone que é o pole largou com menos ação do que o segundo colocado que veio para cima foi buscar uma freada mais agressiva conseguiu mas não tão agressiva quanto o Lansone que deixou o carro esparramar até obrigando o piloto do carro vermelho que agora não me recordo quem é é o Lorenzo Massaro Lorenzo Massaro o Lorenzo foi espremido teve que dar uma recolhida veio para o lado esquerdo aí tem a segunda perna do S do Senna o Lansone se jogou para cima dele mandou ele na grama ele não tirou o pé isso que foi legal ele acelerou entrou na grama e voltou para a pista os dois fizeram uma largada sensacional é tudo que você que está ligado no nosso YouTube queria ver e vou te falar com a falta de limpadores e para-brisa ligados em vários carros quer dizer que realmente a chuva parou temos aí quatro marcas de carros nas cinco primeiras posições não é por aí não Rafa Lopes foi lá fora o Rafa Lopes que foi o campeão do festival de verão o primeiro evento da história da Gold Turismo em janeiro do ano passado aqui mesmo opa vem lento ali o Rodrigo Sartori piloto de Chapecó da categoria light vem perdendo velocidade na descida do mergulho que salseira é esse o Rafael de Paula acabou rodando o Rafael Arruda desviou dele passa por ali o Edson Massaro enquanto a primeira volta vai sendo completada na liderança do Fabrício Lansone na segunda posição do Rafael Balestrin Marcos Índio é o terceiro colocado veja aí Chevrolet Celta andando na terceira posição e que largada faz o Adriano Martins que primeira volta por assim dizer faz o Adriano Martins veio lá da décima segunda posição para fechar a primeira volta como quarto colocado com o carro da Regicar AVM Racing ali você tem Marcos Silva opa vai rodando vai rodando vai rodando quem é ali o Emerson Sved o Emerson Sved da categoria light viu o mundo ao contrário trata de voltar Emerson tem corrida pela frente ainda e o Massaro passou por ali pertinho pertinho do carro do Sved e já vem ali com a suspensão quebrada o Newton Andrade a roda traseira esquerda já foi embora como já aconteceu inclusive num dos treinos livres da programação em Interlagos eu quero essa roda para mim você viu como ela é rápida mas o que está acontecendo na cena é o seguinte a maioria está freando onde freia no seco eu cantei a bola antes da largada começar Leandro de Libas já encontrou alguém pela frente ali já vem com a frente do carro totalmente danificada numa etapa Pimenta não temos de ser eufemistas também numa etapa muito crítica para gol de turismo enquanto o Marcos Índio já aparece na segunda posição veja ali o Adriano Barbosa número 1 dançando ao lado do carro do Guilherme Ragnini que tem o número 197 mas eu falava uma etapa crítica o fornecedor de pneus elencado para atender todas as equipes da Gol de Turismo acabou não fornecendo os pneus as equipes tiveram de cancelar a tomada de tempos classificatória o grid foi formado pelo apanhado de todo o fim de semana de treinos livres o regulamento de pneus foi alterado em cima da hora veja aí Rodrigo Sartori sem a roda dianteira direita chegando aos boxes ali também para tentar retomar sua participação mas com com essa crise com essa falta do fornecimento de pneus para pelo menos para as duas primeiras corridas tudo teve de ser alterado primeiro colocado Fabrício Lansone acabou de virar 36.5 Rafael Balestrine segundo 37.8 olha o atual campeão da categoria light o Cris Pampusch pedindo socorro atolou na brita o piloto da RB Motor Esporte Pampo Terra o Cris Pampusch da cidade de São José dos Pinhais ele que ostenta com orgulho a primazia de ter sido o primeiro piloto de São José dos Pinhais cidade da região metropolitana de Curitiba a vencer uma prova de automobilismo no autódromo de Interlacos você dizia Pimenta eu dizia que o Lansone primeiro colocado virou 2.36.5 o segundo Rafael Balestrine 37.8 2.37.8 o Índio 2.35 duro ou seja mais rápido que os dois primeiros mas o quarto colocado que é o Adriano Martins virou 34.1 ou seja é a melhor volta da prova e ele está voando nesta pista com essa com essa água com essa umidade com essa aderência vamos dizer assim que é muito pequena com essa falta de aderência mas a pista está melhorando vão baixar os tempos e o Índio é o meu destaque no momento que veio lá de trás arrojado como sempre e vindo no traçado de chuva isso mostra e propiciou a ele que ele podia pôr durante as curvas em retomada o pé no acelerador ia pro fundo antes dos outros vamos lá pro grupo dos 10 primeiros colocados enquanto temos a primeira intervenção de safety car da etapa Fabrício Lansone de Ford Fiesta é o primeiro Marcos Índio de Chevrolet Celta é o segundo Rafael Balestrin de Volkswagen Gol é o terceiro ele forma dupla com o Rafael Possente atual campeão da categoria Super agora os dois formando dupla na categoria Pro Adriano Martins que foi o terceiro colocado no campeonato da Super em 2022 é o quarto colocado e lidera a prova na categoria dele o quinto colocado é o Ruslan Carta Filho também de Gol o sexto é Rafa Lopes com Ford Fiesta em sétimo vem o Lorenzo Massaro com Renault Clio oitava posição segundo lugar da categoria Super para o Guilherme Ragnini a nona posição geral terceira da Super é do Adriano Barbosa e a décima posição é do Rafael Futsuk todos eles com o modelo Gol em décimo primeiro vem o Ford K do Marcelo Andrade enquanto você vê o Israel Reis piloto de Florianópolis também tomando o caminho dos boxes décima primeira posição eu dizia para o Marcelo Andrade com o Ford K em décimo segundo o Alexandre Souza com o Ford Fiesta o Alexandre Souza foi o primeiro vencedor da história da Gol de Turismo ele venceu a primeira das quatro provas que compuseram em janeiro do ano passado o Festival de Verão Thiago Lopes com o gol campeão o gol da equipe Mamba Negra é o décimo terceiro colocado tem a quinta posição da categoria Super Cadu Silva atual campeão da categoria Master é o líder da Master é o décimo quarto colocado geral ele vem com o gol em décimo quinto também de gol o João Pedro Bortoluzi que é colega do Pedro Pimenta lá na Copa Shell HB20 disputando a categoria Pro Oswaldo Queiroz com o Chevrolet Corsa é o décimo sexto colocado ele também é da categoria Pro o Toninho Espolador da Master é o décimo sétimo o Ivan Júnior é o líder da categoria Light aparece na décima oitava posição geral Cido Moraes da categoria Super é o décimo nono e Eduardo de Paula também da Light é o vigésimo o Ivan Júnior na primeira vez em que correu aqui em Interlagos foi pela segunda etapa da Gol de Turismo de 2022 saiu daqui emocionado primeiro pela satisfação de disputar uma prova de automobilismo no templo que é o autódromo de Interlagos e na categoria Light ele era naquela ocasião o único piloto a manter a alimentação do motor do carro pelo sistema de carburação todo mundo já tinha a injeção eletrônica o Ivan Júnior era o único carburado conseguiu o quinto lugar na categoria Light que se não me falha a memória tinha ali 12 carros compondo o grid e vem agora liderando a categoria Light nós fomos até o vigésimo colocado vamos em frente vamos em frente em vigésimo primeiro o Naor Petri em vigésimo segundo o Fernando Toffol que tem um Ford Ka eu estou tentando restabelecer aqui a nossa comunicação com a cronometragem é só me entender com um notebook aqui meu caro Pimenta esse notebook não é meu então eu não estou ah, agora agora deu agora deu bom mudei de janela cadê a cronometragem Pedro Pimenta está aqui a cronometragem em vigésimo segundo o Fernando Toffol em vigésimo terceiro o Tutu Moratelli em vigésimo quarto o Legotoso que é da categoria Light em vigésimo quinto o Marcel Leão Marcel Leão vem estreando também é um dos vários estreantes da Gol de Turismo na etapa de São Paulo o Emerson Groschowski agora formando dupla com o filho dele com o Léo Groschowski é o vigésimo sexto o vigésimo sétimo é o César Martins que é um dos pilotos paulistas no grid da Gol de Turismo Gilberto Silva de Balneário Camboriú é o vigésimo oitavo o Vitor Kolodell atual vice-campeão da categoria Light é o vigésimo nono ele continua na Light inclusive e o Alessandro Weiss é o trigésimo colocado Alessandro Weiss que é um homônimo do piloto de Stock Car Catarinense que infelizmente nos deixou em 1997 trigésima primeira posição estou tentando descer a tela do notebook aqui ela não quer saber de me obedecer Pimenta enquanto você restabelece aí a tua cronometragem diga lá para cantar o trigésimo segundo ao quadragésimo sétimo eu digo o seguinte uma volta atrás duas voltas atrás o numeral 126 ele entrou na Brita 136 Cristo Papux pediu rapidamente para ser retirado entendia ele que ele poderia voltar para a pista se o ajudassem se enganou totalmente se teve ajuda externa ele não pode voltar para a prova ele tem que ser retirado da pista quando ele saiu da Brita ele ligou o carro e pediu para o cara deixar ele liberar em ele e aí o fiscal recebeu a ordem correta da direção de prova e não deixou ele voltar isso é regra isso está no regulamento voltando a corrida vai relargar Lansone em primeiro Marcos Hidde em segundo eu conheço muito o índio e pelo que eu vi do Lansone são dois caras muito atrevidos muito arrojados apagou o pirilampo vai relargar e pode sobrar na freada da Senna para o terceiro colocado Rafa Palestrini e o quinto Adriano Martins e olha só o índio foi um dos defensores dos modelos Chevrolet no grid da Gold Turismo há uma discussão sempre permanente a título de regulamento técnico o índio falou não eu vou fazer um carro da Chevrolet andar no primeiro pelotão veio lá do fim da fila claro vai se valendo da habilidade que ele tem na pista com pouca aderência para ser segundo colocado e pode ter certeza que ele não vai deixar barato o Marcos Índio que é piloto da Copa Shell HB20 da AMG Cup antigo Mercedes-Benz Challenge que é piloto da GT Sprint Race agora NASCAR Brasil Sprint Race onde mais o Marcos Índio corre já correu na Race Cup aqui no Campeonato Paulista ele já correu de praticamente tudo acho que só não correu de caminhão ainda Safety Car já vem com as luzes apagadas vai tomar o caminho do box Fabrício Lansone o líder da prova ele que é atual campeão da Cascavel de Ouro vai ditando o ritmo nesse reinício de corrida Fabrício Lansone Marcos Índio depois o Rafael Balestrin o Adriano Martins o Ruslan Carta o Rafa Lopes o Lourenço o Massara a bandeira é verde 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 e começa a disputa pela vitória na Gol de Turismo Lansone pela linha intermediária o Índio vai lá por fora Balestrin acompanha olha o mergulho do Adriano Martins o líder da categoria super vem para assumir o terceiro lugar geral na prova faz uma belíssima prova o Adriano Martins que cogitou nem colocar o grid o carro no grid de lagada por conta daquela questão dos pneus que nós mencionamos no início da transmissão não era por aí não meu caro na Uopetri olha lá na frente Lansone um junto do outro já saiu com mais ação o Índio vai tentar no lago Lansone de Ford Fiesta Índio de Chevrolet Celta Adriano Martins e Rafael Balestrin os dois pilotos catarinenses com o Volkswagen Gol vem ali na quinta posição mais um catarinense o Guilherme Ragnini vem mais lançado o Marcos Índio ele sabe que por fora eu sempre aplaudo foi fora demais vai emparelhando com o Fabrício Lansone o Índio no traçado de chuva o Lansone no traçado de seco Marcos Vinícius Crestana Tolentino Marcos Índio para assumir a primeira posição na prova Índio é o primeiro colocado o Lansone é o segundo Adriano Martins é o terceiro tem a liderança da categoria light a categoria super melhor dizendo e não era por aí não viu Fabrício Lansone o traçado muda mas na grama não funciona não Luque eu conheço bem esse autódromo na chuva na saída da primeira perna do lago ir na zebra não é um bom negócio o índio teve capacidade de saber disso mas principalmente de dominar o carro no acelerador bela ultrapassagem ali você viu de novo a escapada de pista do Naor Petri piloto catarinense que forma dupla com o paranaense Jefferson de Lima e o Adriano Martins vem cheio de moral pra cima do Fabrício Lansone Marcos Índio passou assumiu a liderança e vai abrindo vantagem nesta quinta volta de corrida meu queridíssimo editor Eduardo Brusa vai me mostrar aqui onde é que nós temos o tempo de prova tá aqui já vamos chegando aí a 14 minutos de corrida são 20 minutos de mais uma volta em cada bateria veja ali o carro o alaranjado do Thiago Lopes que é piloto da equipe Mamba Negra o Alexandre Souza o Dudu Moratelli aí você vê o Legotoso Naor Petri o Emerson Groschowski e o Marcos Índio que já vem pra completar mais uma volta Adriano Martins já é o segundo colocado aí o Índio veja o Balestrin em terceiro a briga pelo quarto lugar é boa o Guilherme Ragnini vai passando pelo Fabrício Lansone o Rafa Lopes vem pra tentar passar os dois toma a linha interna Rafa Lopes com o Ford Fiesta número 10 pra assumir a quarta posição Rafa Lopes ele passa pelo Ragnini ele passa pelo Lansone Rafa Lopes e Fabrício Lansone tendo estabelecido inclusive uma rivalidade das mais acirradas dentro e fora das pistas da Gold Turismo frear por dentro no Oeste Senna é muito melhor todo mundo que tá freando por dentro no Oeste Senna leva vantagem inclusive na água é na água no seco tem que ir pro lado de fora que é o traçado normal que é onde na chuva se encontra o óleo e a borracha depositada por várias voltas e voltas durante os treinos durante a classificação que foram feitas o seco na chuva você tem que sair do traçado você vê ali a porta do carro do Guilherme Ragnini o carro número 197 já levou uma senhora estufada por ali veja só o terceiro colocado que é o Rafael Balestrin recebendo pressão do Rafa Lopes acabou havendo toque entre eles na segunda perna do Oeste do Senna o Fabricio Lansoni acompanhou de muito perto o Ragnini emparelhou de novo e o Marcos Indi não quer saber de nada vai abrindo vantagem na liderança Indi, o Martins Lopes, Balestrin Ragnini foi lá fora vai tomando melhor o Oeste de baixa Adriano Martins ele é irmão do Alexandre Martins que é o diretor da Confederação Brasileira de Automobilismo para as questões de velocidade na terra e aí já ficou ruim a vida do Alexandre Souza ele que trocou de equipe veio agora para a MP Competições a equipe do Marquinhos Pauli de Santa Catarina com Marquinhos Pauli como queiram já com a vida complicada ali o carro e aqui do Numacaco aí você vê o carro amarelo e branco do Dudu Moratelli o carro número 84 do Cido Moraes que é um dos pilotos de Cascavel o carro número 333 que é o do Rafael de Paula piloto da categoria Light na Light nesse momento nós temos liderança do Ivan Júnior a segunda posição da Light é do Eduardo de Paula opa não era por aí não Fabrício Lansone todo mundo elegeu Fabrício Lansone como favoritaço da Gol de Turismo ele que trocou de equipe foi para a Ferrari Motorsport assumiu o Ford Fiesta Vermelho que a equipe calinhosamente chama de Chapolin Colorado dominou todos os treinos largou da pole position mas perdeu posições e agora perdeu o traçado também foi lá para fora Fabrício Lansone eu falava da categoria Light tem liderança do Ivan Júnior tem segunda posição do Eduardo de Paula tem a terceira posição do Alessandro Vaz a quarta posição do Vitor Polodel e a quinta posição do Rafael de Paula mais uma volta sendo completada já são seis Marcos Índio já abrindo mais de um segundo de vantagem sobre o Adriano Martins que vai vencendo na categoria Super e olha o que a pista melhorou Luke eu tinha falado a volta atrás que a melhor a vida do Israel Reis ali que a melhor volta era do Adriano Martins que largou lá atrás e está em segundo ele virou ele tinha virado um trinta e quatro e um dois e trinta e quatro dois e trinta e quatro e um agora o Rafael Lopes que largou em décimo ocupa a terceira posição que vai para segundo acabou de ir para segundo acabou de virar um trinta dois trinta zero 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 ou seja a pista melhorou em quatro voltas cinco segundos e se acha que o Adriano Martins quer saber de facilitar a vida do Rafa Lopes nesse momento Pimenta o piloto não quer saber se é da mesma categoria se é da categoria de baixo ou de cima ele quer saber de disputar a posição Rafa Lopes vai dando um show na pista de Interlagos Adriano Martins líder da categoria Super vai dando também um show na pista de Interlagos pela categoria Super nós temos a liderança do Adriano Martins a segunda posição do Guilherme Ragnini o terceiro é o Adriano Barbosa o quarto é Rafael Futsuki quinto colocado da Super é o Cido Moraes o sexto é o Dudu Moratelli o sétimo é o César Martins o oitavo é o Rafael Arruda piloto de Araraquara que vai estreando pela equipe Arias o Fernando Tofol de Curitiba é o nono da Super e o Maurício Ambrosi de Londrina também estreante é o décimo colocado você vai acompanhando ali no canto superior da sua tela a classificação parcial da prova nós vamos chegando agora a sete voltas completadas vamos chegando a dezenove minutos são vinte minutos e mais uma volta teremos nove voltas teremos nove voltas de corrida Pimenta olha a diferença de traçado do vinte e um que é o índio laranja para o dez que é o Rafael Lopes o preto percebam como cada um busca um traçado da pista diferente do outro deem uma olhada o Adriano Bagosa para os contraçados que eu não conheço Pimenta por aí não Adriano Bagosa a pista vai secando e os lugares que ficam secos por último ou menos molhados é o S do Senna e a junção eu mencionei o Sido Moraes como quinto colocado da categoria super na verdade o quinto é o Tiago Lopes ali você viu o carro do Toninho Carvalho da equipe MKS dinamômetros recebendo manutenção aliás o Toninho Carvalho foi um dos carros que não largaram a gente mencionou que eram três na verdade eram dois o Toninho Carvalho de Curitiba ele que é um luso brasileiro da categoria pró e também o Luiz Marquesi o único representante de Mato Grosso do Sul no grid da Gol de Turismo mas não largou o Luiz Marquesi que é piloto da categoria Master na Master nós temos o Cadu Silva na liderança o Toninho Espolador em segundo o Gilberto Silva em terceiro o Marcos Silva Ramos em quarto e o Edson Massaro na quinta posição traiu o carro do Luiz Marquesi também não largou o Luiz Marquesi Rafa Lopes é o segundo colocado será que ele tem tempo para buscar a vitória para disputar a vitória com o Marcos Índio o Adriano Martins quer colocar água no chope dele o Rafael Balestrin vai trazendo de lado controla deixa o carro escorregar pela área de escape mantém o controle perde a posição para o Guilherme Ragnini mas mantém o ritmo mantém a pegada tem Rafael Balestrin também dando um show na pista de Interlagos é o quinto colocado geral é o quarto da categoria a prova veja de novo a traseira foi foi no contra-exterço foi dosando o pé mas dosando com ele bem fundo usou a área de escape com isso endireitou o carro Ragnini passou por ele não tem problema não deixa eu perder a posição para o Ragnini não perdi posição para todo mundo eu acho que o pedal do acelerador dele não saiu lá do fundo se sair roda né Pimenta desarmar a traseira no carro tração dianteira se tirar o pé da acelerador o pouco que seja ele roda ali ele teve capacidade teve entendimento e muito dom de piloto para poder tirar o carro da rodada o Rafa Lopes assume de novo a segunda posição Adriano Martins vai para cima dele o terceiro colocado geral e é o líder da categoria Super agora sim o Cido Moraes assume a quinta posição da Super passando pelo Thiago Lopes e o que era quatro segundos de diferença do índio para o Rafael Lopes agora era a meia volta atrás 2.3 agora é de apenas um segundo e meio o Cido Moraes deu um chega para lá legal no Thiago Lopes ali no Bico de Pato com isso passa o Fabrício Lansone com isso passa o Ivan Júnior o Thiago vai se recolocando ali sabe quem pilotou esse carro 147 na temporada passada Pimenta um tal de Luke Monteiro foi nas duas primeiras etapas foi para brincar e caminho para o título e o Rafa Lopes ficou cadê o Rafa Lopes o Ragnini aparece em segundo o Ragnini aparece em segundo é o líder da categoria Super deve ter escapado aí você vê de novo chega para lá do Cido Moraes no Thiago Lopes que foi procurar espaço onde a meu ver não existia espaço pode ir lá fora mas não é tanto assim viu Thiago Lopes e aí você vê o Rafa Lopes passando agora na quinta posição ele que era segundo deve ter escapado na saída da junção veja aí João Pedro Bortoluzzi veja aí o Rafael Futsuki depois o Ruslan Carta Filho o Adriano Barbosa aí o Lorenzo Massaro que já perdeu até o número do Parabrisa ali o número dele é 46 só aparece o 4 limpador de Parabrisa levou o outro Cido Moraes número 84 Oswaldo Martins número 36 Fabrício Lansone número 54 Ivan Júnior 738 o Thiago Lopes 147 quem vem atrás o Thiago Lopes ou o Dudu Moratelli é o número 44 depois dele o Lego Toso número 219 é o carro azul nós vamos pela nona volta de corrida ao que tudo indica a última volta né meu caro Eduardo Brusa aí você vê o João Pedro Bortoluzzi carro número 19 um dos vários pilotos de Chapecó no grid da Gol de Turismo ele é o sexto colocado geral é o quarto colocado da categoria Pro e dá gosto ver o engajamento dos pilotos de Chapecó com categorias como a Gol de Turismo afinal de contas Chapecó é a próxima cidade brasileira a receber um autódromo não era por aí não Cido Moraes não era por aí não Fabrício Lansone o Lansone saiu da pista e foi acertar o carro do Cido Moraes lá na área de escape daí a confirmação de última volta a liderança de Marcos Vinícius Crestano Toletino Marcos Índio ele que é inclusive representante do Bande Esportes nas provas da AMG Cup veja aí o Cido Moraes rodou passou Oswaldinho Queiroz que forma dupla com o JP Velarde sai da pista também o Fabrício Lansone não tinha espaço pra ele acabou arrebentando a suspensão do carro do Cido Moraes na área de escape Luke eu tô louco pra que eles me escutassem aqui freia por dentro desceu a reta oposta vem pro lado esquerdo freia por dentro você vai frear 10 metros depois o carro vai parar será que eu vou ter que gritar mais? ou passar de box em box daqui a pouco Pimenta tá ali o Índio levando a homenagem ao filho dele ao Baby Thor enquanto não tira mais o pé do acelerador Marcos Vinícius Crestana Tolentino o intrépido Marcos Índio já se preparando pra tomar a curva da vitória já se preparando pra ser o primeiro a ver bandeira quadriculada pra trazer o Chevrolet Celta à vitória Marcos Índio comemora a primeira dele na Gol de Turismo passa o Guilherme Guilherme Ragnini passa o Guilherme Ragnini comemora a vitória na categoria Super com o Adriano Martins em segundo Ragnini é o segundo geral Martins é o terceiro Rafael Balestrinha é o quarto quem vem pra ser vencedor na categoria Master cadê o Cadu Silva pra vencer na categoria Master passa ali o Rafael Futsuki passa o Ruslan Carta passou o Adriano Barbosa vai passando o Cadu Silva pra comemorar mais uma dele na Master passa o Ivan Júnior do carro número 738 comemora a primeira dele na categoria Light Marcos Índio na Pro Guilherme Ragnini na Super Cadu Silva na Master e Ivan Júnior na categoria Light os vencedores desta primeira corrida tem todo mundo disputando posição veja aí o Vitor Colodel o Jôni Salvaro o Gilberto Silva só naquele pelotão ali você tem três categorias o Colodel é da Light o Jôni Salvaro é da Pro e o Gilberto Silva é da Master olha tem ultrapassagem na linha de chegada vem o Rodrigo Sartori pra ganhar a posição ele que teve de parar pra repor uma roda que ele havia perdido Cido Moraes com a suspensão arrebentada e tudo voltou pra pista pra receber bandeira quadriculada tá aí o Rafael Arruda tá ali o Fernando Toffol tá ali Cris Pampus o Maurício Ambrosi do carro 295 o Arthur Bailo do carro 35 o Marco Silva Ramos do carro 207 o Juca Fugante do carro número 447 lenda do automobilismo catarinense tá ali o Thiago Guinzele do carro número 444 Edson Massaro completando a prova com o carro número 64 da categoria Master um belo início de temporada tá aí o resultado final pra você depois de nove voltas Marcos Índio Guilherme Ragnini Adriano Martins Rafael Balestrin Rafa Lopes João Pedro Bortoluzi Rafael Futsuki Ruslan Carta Adriano Barbosa e Cadu Silva os dez primeiros colocados na décima primeira posição Lorenzo Massaro em décimo segundo Oswaldo Queiroz em décimo terceiro Ivan Júnior em décimo quarto Dudu Moratelli em décimo quinto Lego Toso em décimo sexto Marcel Leão em décimo sétimo César Martins em décimo oitavo na Orpetri em décimo nono o Alessandro Vaz em vigésimo Toninho Espolador vigésima primeira posição tem também é o Thiago Lopes o vigésimo segundo é o Emerson Groschowski o vigésimo terceiro é o Eduardo de Paula o vigésimo quarto o irmão dele é o Rafael de Paula o vigésimo quinto é o Marcelo Andrade parceiro do vice-campeão Felipe Lobo o vigésimo sexto é Vitor Colodel vigésimo sétimo é Jone Salvaro vigésimo oitavo Gilberto Silva vigésimo nono Cido Martins o Cido Moraes melhor dizendo tem nada de Martins o vigésimo nono é o Cido Moraes e o trigésimo é o Rafael Arruda tem mais? Então vamos lá trigésimo primeiro Fernando Toffol trigésimo segundo Maurício Ambrosio trigésimo terceiro Arthur Bailo o trigésimo quarto é o Marco Silva Ramos o trigésimo quinto é o Juca Fugante o trigésimo sexto é o Tiago Guinzele em trigésimo sétimo é o Edson Massaro o trigésimo oitavo Daniel Dias em trigésimo nono Fabrício Lausone vai ser a posição de largada dele na corrida número dois em quadragésimo o Ivércio Almeida em quadragésimo primeiro Rodrigo Sartori em quadragésimo segundo o Cris Pampus e em quadragésimo terceiro o Israel Reis Bem, você conferiu a primeira bateria da Gol de Turismo veja então a segunda com isso a pista veio secando outras categorias do evento tiveram corridas nesse intervalo e o Lourenzo Massaro vai dividindo a primeira fila do grid com o próprio Cadu Silva foi promovido a nono lugar com a correção do resultado a partir das punições primeira fila com Lourenzo Massaro da categoria Pro e Cadu Silva da categoria Master na segunda fila temos Ruslan Carta filho da categoria Pro e Matheus Futsuki da categoria Super na terceira fila vem o Rafa Lopes e o Rafael Pocente os dois da categoria Pro não, pulei alguém aqui na terceira fila nós vamos ter o João Gortoluz e o Rafa Lopes aí sim da categoria Pro o Rafa Pocente e o Adriano Martins na quarta fila o Guilherme Ragnini e o Marcos Índio na quinta fila Guilherme Ragnini que foi o vencedor da categoria Super na primeira prova e depois o grid segue com Oswaldo Queiroz com Ivan Júnior Kaká Chilipac Lé Gotoso César Martins na Orpetria o Sione Weiss o Toninho Espolador o Adriano Barbosa e o Léo Groschowski depois deles ainda vem o Eduardo de Paula o Rafael de Paula o Vitor Colodel o Jone Salvar o Gilberto Silva o Tiago Lopes o Cido Moraes o Rafael Arruda o Felipe Lobo não é o Fernando Tofol que larga no carro número 707 é o parceiro dele é o Rafael Salido quem vai largando em trigésimo Maurício Ambrós é o trigésimo primeiro depois vem o Arthur Bailo vem o José Córdoba vem o Juca Fugante vem o Tiago Guinzele vem o Edson Massaro o Ivesse Almeida Fabrício Lansone lá da trigésima oitava posição o Rodrigo Sartori o trigésimo nono Chris Pampusch larga em quadragésimo o quadragésimo primeiro é o Israel Reis depois o Alê Souza o Hugo Neto o Emerson o Sved o Leandro de Liba estaria em quadragésimo quinto não larga teve um acidente forte na primeira prova talvez para a terceira corrida da etapa no dia seguinte tenha condições o Leandro de Liba de estar na pista daí vem Gabriel Schubert que forma dupla com o pai dele com o Newton Andrade vem Toninho Carvalho que não largou na primeira prova teve um problema de motor no último treino livre agora sim já restabelecido na pista Toninho Carvalho o Luiz Marquez que também não largou para a primeira corrida questão de ver se ele está na prova e os dois pilotos que foram desclassificados por questões desportivas na prova número 1 o Marcel Leão e o Heber Gomes que é parceiro do Daniel Dias o Daniel e o Marcel foram desclassificados por toques que resultaram em abandonos de outros pilotos o Pocente conhece bem da regra vai se posicionando lá ao fim do grid o grid está formado faltando só o Leandro de Liba que teve um acidente e não teve condições de restabelecer o gol número 12 da garagem 88 a luz vermelha acesa apagou está valendo é verde, verde, verde Lourenço Massaro e Cadossilva puxando a fila nesse início de segunda prova na Gol de Turismo olha como eu vi lá por dentro o carro número 197 do Guilherme Ragnini e o Ruslan Carta assumindo a primeira posição o Ruslan Carta que veio da terceira colocação por fora ele passa pelo Lourenço Massaro já vai descendo o S do Senna na liderança quem foi que cortou o caminho ali vai ter de devolver a posição Futsuki aqui o Rafael Futsuki carro número 777 cortou o caminho ali pela área de escape do S do Senna ganhou posições ou devolve as posições que ganhou acaba punindo isso não vai terminar bem ali você viu o toque do Naor Petri que carro foi terminou bem terminou bem opa e já teve uma batida lá o Arthur Bailo Arthur Bailo da categoria light uma batida forte na entrada na reta oposta pode esperar o safety car na pista olha só bastante danificado a frente do carro número 35 da equipe tiro racing aí você tem na liderança o Ruslan Cardafilho o Futsuki vai tomar a punição olha só o Marcos Índio já vem por fora ali no Laranjinha tomando tentando tomar pelo menos a posição do Futsuki aí tem toque eu vendo pela janela que ele calçou o carro do Marcos Índio que conseguiu consertar e trouxe de volta mas ainda não temos intervenção do safety car eu não estou vendo bandeira nenhuma por enquanto tudo está valendo nenhuma a menos que a direção de prova esteja se preparando para interromper a corrida e nada vai ter valido por enquanto nenhuma sinalização Ruslan Carta vai na liderança da prova o segundo colocado é Rafael Lopes o terceiro é Marcos Índio que veio do décimo lugar bandeira amarela com a indicação de placa de safety car agora sim agora sim acionado o safety car para a remoção do carro e para resgate do piloto hum aí o Rodrigo Sartori viu o mundo ao contrário ali na aproximação para o bico de pato Rodrigo Sartori que na primeira prova acabou vindo para o box com três rodas a quarta ainda sobrou um pedacinho junto do cubo do carro ali foi um acidente quebrou a roda do carro número 88 do Rodrigo Sartori a pista está seca Luque mas eles têm que entender que a zebra está muito molhada ainda e na saída olha lá quem foi que passeou pela grama ali o Sartori de novo sabe o que aconteceu aí já aconteceu inclusive comigo os carros vêm param de repente e aí você no reflexo você tira de trás se quem parou é tudo muito rápido já aconteceu comigo isso ele rodou porque os caras pararam de uma vez ele freou e tentou tirar mas o que eu estava dizendo é que o sol tem ainda perto da zebra muita água o cara passou por ali deve ter virado deve não virou ao contrário batida forte a batida forte do Arthur Bailo vamos ver de novo olha lá o fundo da imagem teve um toque com o José Córdoba me pareceu ter sido um toque com o Peugeot 207 do José Córdoba ali não foi nada de zebra nada de grama foi toque em disputa ali deu zebra para ele é o Futsuki que está no carro 777 é o Rafael ou melhor é o Matheus nós temos a informação do Rafael mas na verdade é o Matheus Futsuki a própria equipe dele vai nos comunicando aqui é o Matheus Futsuki portanto que está no carro 777 e mais uma vez para você o acidente forte do Arthur Bailo a equipe vai trabalhar vai ter que enxertar uma frente corta compra uma mini frente longarina e monta o carro para a próxima etapa não é difícil fazer isso mas realmente foi uma pimenta fortíssima posso casear uma apostinha aqui valendo o café de amanhã com você claro essa é uma corrida de fim de programação de sábado a etapa vai seguir na manhã de domingo com a terceira e penúltima corrida na terceira corrida o carro do Arthur Bailo vai estar no grid mas foi o que eu falei na próxima corrida você falou na próxima etapa eu achei que você estava falando de Guaporé eu falei na próxima etapa mas eu tenho certeza que o teu conhecimento com as equipes é muito mais vasta do que eu então eu confio no que você está falando não vou apostar mas já está pago o café pronto já recebi cachê pela narração temos um cafezinho garantido por conta de Pedro Leonel Pimenta Júnior agora Luke o que eu falei antes da largada se concretizou Rafael Lopes e principalmente o índio que venceu a corrida na chuva e largou em décimo já ocupam a segunda e terceira posições respectivamente o índio fez uma largada agressiva por fora meteu por fora na primeira perna do S todo mundo freando por dentro ele já ali a imagem não mostrou mas o pouco que eu conheço ali já colocou uns 5 pilotos no bolso é bastante rápido o carro desses 3 pilotos que eu comentei não que os outros sejam menos rápidos mas me chamou a atenção principalmente lançou ali nos treinos muito mas muito rápido então ele tem um carro equilibrado e um motor bastante forte para subir essas ladeiras que tem aqui no Autódromo de Interlagos Carta Guzlan Carta Rafa Lopes e Marcos Índio são os 3 primeiros colocados são pilotos da categoria Pro o quarto colocado é o Matheus Futsuki liderando na Super com Adriano Martins em segundo na Super quinto na geral Guilherme Ragnini sexto geral terceiro na Super o sétimo é o João Pedro Bortoluz e o oitavo colocado é Lorenzo Massaro em nono vem o líder da Master o Cadu Silva e em décimo vem o Cesar Martins que também é da Super Legutoso é o líder da categoria Light piloto de Chapecó ele vem na décima primeira posição o décimo segundo colocado é o Kaká Chilipak enquanto você vai revendo a largada veja aqui a esquerda da imagem o carro do Matheus Futsuki o 777 ele não vai conseguir tomar o S do Senna e o índio ficou sem espaço ali também né na imagem seguinte você vê que o Futsuki veio pela área de escape olha só olha quantas posições ele ganhou vai ter de devolver essas posições talvez já tenha até acabado o prazo dele não existe um prazo pra isso mas vamos imaginar que sim ah eu acreditei o acidente ali ao Córdoba e não foi não hein não foi ao Córdoba não pareceu ter sido o Rafael Arruda pareceu ter sido um toque com o Rafael Arruda que acabou mandando pro muro interno ali o carro do Arthur Bailo portanto a torcida do José Córdoba que não é pequena por sinal queiram me desculpar eu tive a impressão no primeiro momento de que fosse um acidente entre o José Córdoba e o Arthur Bailo dois pilotos de Curitiba mas não ali o replay deixou aparente que esse toque foi com o Rafael Arruda piloto de Araraquara que estreia da Gol de Turismo veja aí Guilherme Racnini João Pedro Bortoluzi Lorenzo Massaro quem é que vem ali atrás do Lorenzo quem é que está escondidinho ali nós tivemos o corte da imagem bem no momento você tem Cacá Chilipaca Oswaldinho Queiroz o Eduardo de Paula o Ivan Júnior o Naor Petri o número 1 é do Adriano Barbosa atrás dele o Toninho Espolador o Léo Grochowski que corre em dupla com o pai com o Emerson ali o Alcione Vaz estreando na Light com o carro número 27 o Tiago Lopes o Rafael de Paula Felipe Lobo o Fabrício Lansone Zé Córdoba Vitinho Colodel o Gilberto Silva vem lá também o Hugo Neto vem o Sidão Moraes o Alê Souza o Cris Pampusch quem é que está ali atrás do carro do Cris Pampusch aquele carro vermelho é exatamente o carro do Emerson Sved e depois o Jones Salvaro e aí o carro 500 do Marcel Leão ganhou bastante posição já o Marcel Leão o Leão e o Rafael Arruda e o Juca Fugante o Maurício Ambrosio o Rafa Pocente o Rodrigo Sartori e o Toninho Carvalho que veio para a pista e ali o Ivescio Almeida e o Tiago Guinzele e aí o corte de imagem para o Laranjinha porque pode ser será que vamos ter relargado agora ainda está tendo operação de resgate lá né não ainda não e eu estava olhando aqui uma coisa tem 4.300 metros a grosso modo redondando a pista de autódromo de Interlagos para relargar o diretor de prova o Bruno vai ter um sério problema com o GEM que está pilotando o Safety Car pimenta por quê que é o seguinte dos 4.300 metros imagine você o ponteiro nesse momento está fazendo a junção e o último colocado está no lago dos 50 carros ou seja o grid inteiro para ser agrupado novamente o GEM que é o piloto do Safety Car mais uma vez eu comento o nome dele porque ele é um piloto bastante tarimbado conhece o segmento ele tem que tirar o pé a pedido do Bruno diretor de prova para que essa velocidade diminua muito para o último colocado poder também ter a chance de largar perto do ponteiro que não vai ser fácil fazer isso na categoria light nós temos o Lego Tozo como líder o Eduardo de Paula em segundo o Ivan Júnior em terceiro o Alcione Vaz em quarto o Rafael de Paula em quinto o Vitor Colodel em sexto o Chris Pampusch o atual campeão em sétimo Emerson Sved em oitavo o Marcel Leão em nono e o Juca Fugante em décimo aí aparece o Rodrigo Sartori em décimo primeiro o Ivescio Almeida em décimo segundo o Israel Reis em décimo terceiro e o Arthur Bailo não aparece mais porque teve acidente na primeira volta essa classificação parcial da categoria light pela categoria master Cadu Silva é o líder com o Toninho Espolador em segundo José Córdoba em terceiro Gilberto Silva em quarto Edson Massaro em quinto e Luiz Marquesi não largou de novo pela categoria super a liderança nesse momento é do Matheus Futsuki com o Adriano Martins em segundo Guilherme Ragnini em terceiro César Martins em quarto Cacá Chilipaca em quinto o Adriano Bagosa em sexto Tiago Lopes em sétimo Hugo Neto em oitavo Cido Moraes em nono Rafael Arruda é o décimo Maurício Ambrose é o décimo primeiro Tiago Guinzele é o décimo segundo o Rafael Salido é o décimo terceiro e o Gabriel Schubert é o décimo quarto e se formos considerar apenas a categoria pró liderança para Ruslan Carta segunda posição para Rafa Lopes terceira posição para Marcos Índio o quarto é João Pedro Bortoluzi o quinto é Lourenço Massaro o sexto é Oswaldinho Queiroz o sétimo é o Naor Petri o oitavo é Léo Groschowski o dono é Felipe Lobo o décimo é Fabrício Lansoni o décimo primeiro o Alê Souza o décimo segundo o Jones Salvaro o décimo terceiro o Rafa Pocente o décimo quarto o Toninho Carvalho o décimo quinto Heber Gomes e o décimo sexto seria o Leandro de Liba mas o Leandro repito não largou por conta do acidente que ele teve na primeira prova talvez esteja na pista também para a sequência da etapa para a terceira prova da primeira etapa da Gol de Turismo 2023 no Autódromo de Interlagos lembrando que a sequência do calendário prevê uma etapa inédita em Guaporé na Serra Gaúcha no dia 15 de abril você de Guaporé e toda a região já vá colocando na sua agenda no dia 15 de abril estaremos no Autódromo Nelson Luiz Barro com a Gol de Turismo e também com a Gol de Classic que teve todas as 50 vagas do grid preenchidas 70 dias antes do evento todos os pilotos procurando assegurar sua inscrição para a etapa de Guaporé teremos grid lotado na Gol de Classic teremos grid lotado também na Gol de Turismo para a etapa de 15 de abril vai largar o Autódromo de Guaporé e o GEN apagou a luz de alerta do Safety Car é sinal que o Bruninho Cabral já autorizou a largada olha lá lá o fundo da imagem o Pedro Pimenta chama a imagem aqui à frente da nossa cabine de transmissão ainda tem carro passando já tem carro na subida do Café e tem carro aqui na tomada do S de baixo ainda e é assim mesmo que nós vamos para o reinício de prova faltando aproximadamente oito minutos Ruslan Carta Rafa Lopes e Marcos Índio nós temos um Volkswagen Gol um Ford Fiesta e um Chevrolet Celta nas três primeiras posições e lembrando Luque mesmo que o último carro esteja por exemplo no Pinheirinho se largar aqui em cima ele já pode ultrapassar lá no Pinheirinho no Pico de Pato no Mergulho enfim o status vale para a pista toda e o status a partir deste momento é verde, verde, verde recomeça a disputa da prova número dois da Cold Classic veja aí o Ruslan Carta como já vai recebendo a sede do Rafa Lopes que frita pneus vem buscando a freada por dentro Marcos Índio foi lá fora pode perder posição Futsuki foi lá fora também não é por aí não Marcos Índio ele já vem lento ali preparado para devolver posição pode devolver além da conta olha só ele fica lá por fora se devolver a posição acaba não se complicando com os comissários lá no terceiro andar saiu levou vantagem devolveu a vantagem quem é que vai rodando lá no S? o Chris Pampus o Chris Pampus acabou rodando lá no S o atual campeão da categoria Light veja aí Ruslan Carta número 69 Marcos Índio número 21 Rafa Lopes número 10 três marcas lado a lado será que tem espaço para todo mundo o Rafa Lopes por dentro o Marcos Índio por fora ele sabe que por fora eu sempre aplaudo Marcos Índio para ser o líder da prova número 2 ele que venceu a prova número 1 não interessa o Pedro Pimenta quem seja nos personagens por fora eu sempre aplaudo de novo no lago como ele fez em cima se não me engano não me lembro no lago na segunda perna ele meteu por fora na primeira perna ele passou foi para primeiro lugar naquela corrida anterior na chuva e agora em cima do Rafa Lopes na freada na primeira perna passou de novo por fora linda ultrapassagem muito agressiva agora o que apita esse motor do Ferrari que está dentro do cofre desse Celta do Índio é brincadeira hein e tem muito motor aí preparado pela Ferrari Motor Sport a estrutura chefiada pelo Edson e pelo Jackson Ferrari os irmãos lá na cidade de Cascavel nós vamos nesse momento pela volta número 5 Ruslan Carter Rafa Lopes Marcos Índio Matheus Futsuki o Adriano Martins já vem ali à frente do Futsuki o Bortoluzi também olha aí o Futsuki lado a lado com o Guilherme Ragnini e olha onde vai o aí tem a batida do Cadu quem foi que acertou o Cadu ali foi o Kaká Chilipaki o Tiago Lopes achou um espaço para desviar olha o Alessouza como pôs de lado a traseira do Ford Fiesta para não se envolver nessa confusão veio reto 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 Cadu Silva ele era líder da categoria Master o Kaká Chilipaki não conseguiu evitar o toque com o carro já batido do Cadu Silva aí você vê Lorenzo Massaro do Renault Clio número 46 partindo para cima para cima Lorenzo Massaro do Renault Clio número 46 partindo para cima do Volkswagen Gol do Guilherme Ragnini que venceu a primeira corrida da categoria Super e o Índio acabou de virar 2.29.0 contra Rafa Lopes que é o segundo 2.30.6 ou seja 1.6 mais rápido virou pela área de escape índio está voando se continuar assim vai construir uma vitória muito forte bem consistente e faltando menos de 5 minutos vai ser difícil perder essa corrida de novo o Cadu Silva você reviu na imagem veio direitinho a imagem dava até a impressão de que ele nem e o Kaká Chilipak também passou direto ele nem a impressão que tem claro que ele tentou mas a impressão que nós temos é que ele nem teria tentado desviar olha lá onde foi o Rafa Lopes usou a área de escape inteirinha na saída do lado trouxe de volta e o Fabrício Lansone em uma volta e meia passou mais 10 carros largou em 38º está em 18º bandeira amarela o Safety Car na pista por conta do acidente lá na junção e o Ruslan Karta na pista nesse momento ocupa o terceiro lugar a cronometragem ainda vai apontando o Ruslan Karta como líder mas ele é o terceiro colocado o Safety Car na pista mais uma vez vamos para os momentos finais de corrida Marcos Índio Rafa Lopes Ruslan Karta Adriano Martins e João Portoluzzi depois vai passando por ali também o Guilherme Ragnini mais uma vez para você olha como vem direto o carro número 113 da Cezinha competições e olha o Kaká Chilipak como veio direitinho também o que é que acontece no caso desse Pimenta olha esse do o carro preto do Cadu ele deve ter algum tido algum problema de freio porque ali não é tão difícil parar porém essa pista nesse lugar aí como eu falei junção e as cena são os últimos locais que secam totalmente então aí está úmido ainda pode ser que ele freou em cima da linha branca e aí veio travado não para o carro mas eu acho mais que teve algum problema de freio e o amarelinho ali que eu não me lembro o nome do piloto infelizmente eu não conheço todos tanto quanto o Luke não teve como desviar Kaká Chilipak Kaká Chilipak da Kaká competições eu estou estranhando Pimenta que a cronometragem ainda vai apontando o Ruslan Karta na liderança da prova nós já vimos que ele não é o líder da prova você vê ali nos caracteres olha só esse resultado não confere com o que acontece na pista Marcos Índio é o líder da prova Rafael Lopes é o segundo e o Ruslan Karta é o terceiro colocado ali nós temos um resultado congelado em quatro voltas eu vou até pedir para o nosso querido Eduardo Bruza remover o resultado dali porque a informação que está chegando não confere com o que acontece na pista nesse momento nós vamos pela sexta volta de corrida já chegando nesse momento a marca de 19 minutos se não tivermos uma previsão clara de saída do Safety Car para a Bandeira Verde o diretor de provas pode até encerrar a corrida já na próxima passagem o protocolo são 20 minutos e mais uma volta ok? ok na próxima passagem por aqui vai ser a primeira depois dos 20 minutos completados se tivermos mais uma volta com o Safety Car na pista não faz sentido a corrida prosseguir ele pode dar a corrida por encerrada com o Safety Car na pista e nesse caso o Marcos Índio vai vencer de novo na categoria Pro o Adriano Martins vai comemorar mais uma dele na categoria Super na categoria Light a vitória vai ficar com o Eduardo de Paula porque o Lego Toso que era o líder fez um passeio pela área de escape lá no S do Senna algumas voltas atrás inclusive o Fabrício Lansone acompanhou esse passeio pela área verde lá o Fabrício Lansone que nesse momento é o 16º colocado geral portanto o Eduardo de Paula estreando pela Scuderia Racing é o líder da categoria Light pode estar vindo para comemorar a primeira dele e com o acidente do Cadu Silva ali na curva da junção a liderança da categoria Master vai ficando com o José Córdoba esse tem pouca quilometragem também né Pimenta José Córdoba é meu brother também lá de Curitiba sabe muito guia muito piloto que dispensa comentários dispensa apresentações sabe tudo de corrida tenho mais uma ideia Luke eu estou cheio de ideias hoje manda Pimenta quando acontecer algo parecido com isso numa corrida tão legal quanto essa todo mundo ligado na telinha para ver a Gol de Turismo por que não estender para mais três voltas ideia anotada e você concorda com a ideia do Pimenta esse resgate vai demorar ainda quer ver só uma coisa nós já vamos encerrar a corrida agora já passamos dos 20 minutos inclusive já passamos dos 20 minutos os pilotos vão apontar na reta veja ali o atendimento que vai sendo prestado ao Cadu Silva ele está dentro do carro ainda o procedimento ali um pouco mais detalhado no resgate do Cadu Silva o Safety Car vem pela reta com bandeira quadriculada para Marcos Índio comemorar mais uma dele na Gol de Turismo Marcos Índio Rafa Lopes e Ruslan Carta os três primeiros colocados na quarta posição passa o Adriano Martins e comemora mais uma dele na categoria Super depois João Pedro Bortoluz e o Guilherme Ragnini o Lourenço Massaro vem lá o César Martins vem o Matheus Putsuki quem é que está ali quem é que está ali está ali o carro número 222 Eduardo de Paula na primeira participação Eduardo de Paula comemorando a primeira dele na categoria light está ali o Peugeot 207 o modelo do carro também é o número do carro é o carro de Marcos Silva Ramos e José Córdoba e vem o José Córdoba para comemorar mais uma dele na categoria Master Benchão final de mais um programa Velocidade Máxima você confira os perras da primeira etapa da Gol de Turismo o programa fica por aqui um forte abraço e fique com Deus Música Música